Realiza as operações indicadas, depois simplifica. Temos 3 expressões racionais e vamos subtrair esta e somar esta. Para isso, vamos proceder como se estivéssemos a lidar com números racionais e precisamos de encontrar um denominador comum. Para determinarmos o denominador comum, temos de descobrir o mínimo múltiplo comum de x mais 5, de 2x menos 10 e de x ao quadrado menos 25. E, para encontrarmos o mínimo múltiplo comum, vamos começar por fatorizá-los de modo a garantir que o mínimo múltiplo comum contenha todos os fatores constituintes necessários. Isto não pode ser mais fatorizado. x mais 5 é o mais simples que podemos ter. 2x menos 10 pode ser fatorizado, pondo 2 em evidência, transformando-se em 2 vezes x menos 5. E x ao quadrado menos 25? Devem reconhecê-lo como uma diferença de quadrados. e é o mesmo que escrever x mais 5 vezes x menos 5. E fica fatorizado. Se quiserem identificar o mínimo múltiplo comum, deixem-me reescrever isto com este denominador comum. Com o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum deverá ser qualquer coisa que inclui x mais 5, que inclui 2, que inclui x menos 5. E, como já dissemos, tem de ter um x menos 5 e um x mais 5. Então, tem de ter um 2, tem de ter um x mais 5 e tem de ter um x menos 5. Este x mais 5 já entrou ali e não precisa de ser escrito outra vez. Este é o nosso denominador comum. Vamos reescrevê-lo. Vamos escrever cada uma destas expressões com este denominador comum. 2 vezes x mais 5 vezes x menos 5. E aqui voltamos a escrevê-lo. 2 vezes x mais 5 vezes x menos 5. Quando se habituarem a fazer isto, devem conseguir escrever o denominador de uma só vez e perceber logo pelo que devem ser multiplicados os numeradores. Mas, neste vídeo, quero garantir que fazemos todos os passos para ter a certeza que todos percebemos o que está a ser feito. Para passarmos de x mais 5 para 2 vezes x mais 5, vezes x menos 5, por quanto é que temos de multiplicar x mais 5? Para obtermos isto, temos de multiplicar o x mais 5 por 2. E também temos de multiplicá-lo por x menos 5. Para multiplicarmos o denominador por 2 e por x menos 5, também temos de multiplicar o numerador por um 2 e por um x menos 5. Se multiplicarmos 2 vezes x menos 5 por 1, obtemos 2 vezes x menos 5 e não temos de escrever o 1. Agora vamos subtrair isto. Para passarmos de 2 vezes x menos 5 para isto, quanto é que temos de multiplicar? Temos aqui 2 vezes x menos 5 e multiplicámos-lo por x mais 5. Esta é a parte nova. Temos de multiplicar por x mais 5. Temos de multiplicar este denominador por x mais 5 para obter este denominador. Se multiplicarmos o denominador por x mais 5, temos de multiplicar o numerador por x mais 5. O numerador vai ser 2 vezes x mais 5. Multiplicamos o 2 por x mais 5, que é exatamente o mesmo que multiplicamos no denominador. Multiplicamos por x mais 5. Finalmente, temos esta última expressão aqui. Partimos de... Deixem-me fazer isto noutra cor. Partimos de x menos 5 vezes x mais 5 para x mais 5 vezes x menos 5 vezes 2. Para passarmos deste denominador para este denominador, só temos de multiplicar por 2. Se multiplicamos o denominador por 2, multiplicamos o numerador por 2. Então, multiplicamos 2 vezes 2x e obtemos 4x. O que fizemos aqui foi multiplicar por 2. Deixem-me colocar isto aqui mais evidente. Para passar daqui para aqui, multiplicamos por x mais 5. E, finalmente, para passar disto para isto, multiplicamos por 2 vezes x menos 5. Aqui, em vez de ter escrito assim, deveria ter escrito multiplicar por 2. E não quero que o símbolo de multiplicação se confunda com a variável x. Obviamente, temos de colocar aqui um sinal de mais. Agora, estamos prontos para somar e subtrair. Podemos ver isto para simplificar. E para que fique claro, subtrair isto é o mesmo que somar o seu simétrico, o que torna tudo um pouco mais simples. Vamos colocar o nosso denominador como um em baixo. Vamos colocar o nosso denominador como um em baixo. Tudo isto vai ficar no denominador. 2 vezes x mais 5 vezes x menos 5. 2 vezes x menos 5 é igual a 2x menos 10. E, a seguir, temos um menos 2 vezes x mais 5, que vai ser menos 2x, e menos 2 vezes 5 é menos 10. E, depois, temos um mais 4x, mais 4x aqui. Agora, podemos simplificar isto. Temos um 2x menos outro 2x. Estes dois cancelam. Temos um 4x e também menos 10, menos 10. Ficamos com 4x menos 20, sobre 2 vezes x mais 5 vezes x menos 5. E agora, podemos pôr este 4 aqui em cima em evidência. Se pusermos o 4 em evidência, isto torna-se 4 vezes x menos 5. E, se assumirmos que x não pode ser igual a 5, porque isto tornaria o denominador indefinido, podemos dividir o numerador e o denominador por x menos 5. Se dividirmos o numerador e o denominador por x menos 5, estes cancelam-se, e, a seguir, podemos dividir o numerador e o denominador por 2, porque estes dois são divisíveis por 2. Este 4 a dividir por 2 é 2, e o 2 a dividir por 2 é 1. No numerador, ficamos só com 2, e no denominador ficamos só com um x mais 5. com um x mais 5. Agora, temos de ser muito cuidadosos, porque esta expressão aqui, se realmente quisermos que esta resposta final que obtivemos seja verdadeiramente equivalente a esta expressão aqui, só que numa versão simplificada, temos de ter a certeza de que tem o mesmo domínio. O domínio faz parte da definição da expressão. Queremos garantir que seja válida para os mesmos x, para que, verdadeiramente, as duas expressões sejam equivalentes. Isto aqui em cima não é válido. O domínio, o domínio desta expressão toda, o domínio da função definida por esta expressão, o domínio aqui, o domínio é o conjunto de todos os números reais, excepto se x igual a menos 5. E x igual a 5. Por qualquer um destes valores, tornariam este denominador igual a zero. e x igual a 5. Se quiserem que estas duas coisas sejam equivalentes, têm de garantir que têm o mesmo domínio. Na maioria dos casos, as pessoas fazem multiplicações algébricas e não se preocupam muito com isto. Talvez porque não se importem que não seja a mesma função. Talvez queiram admitir que ela está definida para x igual a 5, mas se realmente quiserem garantir que é a mesma expressão, têm de estar definidas com o mesmo domínio. Então, o domínio, o domínio será o conjunto de todos os números reais, exceto... Se estivéssemos a definir só o domínio desta expressão, diríamos apenas que x não pode ser igual a menos 5. Mas se quisermos garantir que ela tenha o mesmo domínio da expressão original, temos de escrever, excepto x igual a menos 5, este seria o domínio só para esta expressão. E agora, para garantir que tem o mesmo domínio que a expressão original, temos também de excluir x igual a 5. Espero que tenham gostado.